Eu vivia lá fora um tanto perdido Sem rumo e sem músculo pra me orientar Cansei de sofrer, resolvi voltar Pra meu pé de serra onde eu fui, nasci Minha vida lá fora, meu sonho acabou-se E não passe demais que o destino me trouxe De volta ao torrão onde eu me criei Confesso que tinha muita ansiedade De rever meu povo e matar a saudade Emocionei ao chegar na cidade Sentei no banquinho da praça e chorei Vila de tanques, lajes de São João Boos Barra de Piaba, Miranda e Recã Longe daqui eu já sofri tão Que as lágrimas fizeram rio no meu rosto Mulandeira e cedo, boa pista amada Onde quantas vezes sentei na calçada Pra tomar café com o amigo solom Meu torrão querido, meu reino encantado O lugar onde eu fui nascido e criado Ouvi das cachoeiras cantando do lado E sentindo o aroma da flor de deum É estuladeada por grandes montanhas Onde o rio do peixe tem sua nascida A mina de calque antigamente Trouxeste pra ti riquezas tamanhas Queimado, agarraste, vituriano Piões e cajão de todo ano Eu subi a serra pra ver a naná Das queimas de broca de outubro e novembro Dos pontos das festas do mês de dezembro E da carta de fava que quando eu me lembro Uma lágrima em meu rosto começa a rolar Pedreira da tinta imenso a gel A pedra do cílio talhado vermelho Pedreira da tinta imenso a gel Não me espelho em nada Mas em ti me espelho Labirinto ímpar de imenso e segredo Montanhas rochosas, altos culminantes Paredões que atalham os ventos gigantes E vem da divisa do vem da vida Remédio extraído das coisas das plantas Lugar magnífico de alegrias tantas Estou falando de ti, poçudantas E você que é de fora Vem da conhecer E você que é de fora E você que é de fora Jurídico de hoop Burrinho Obrigado.